Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 5 de dezembro celebramos São Sabas. Nascido em 439, na Capadócia, e filho de uma família bárbara convertida ao cristianismo, Sabas teve uma infância difícil. A disputa dos parentes por sua herança o levou a procurar ajuda num mosteiro, onde foi acolhido, apesar de ser ainda uma criança. Apesar de pouca instrução, tornou-se um sábio na doutrina cristã. Foi monge na solidão e experimentou também a vida comunitária. Dividiu tudo o que herdou entre os cristãos pobres e doentes. Trabalhou na conversão de seus conterrâneos e ajudando os cristãos perseguidos em sua pátria. Era caridoso e valente. Fundou uma comunidade monástica na Palestina, onde, anos mais tarde, seria erguido o mosteiro de São Sabas. A fama dos prodígios e também a grande sabedoria sobre a doutrina de Cristo fizeram essa comunidade crescer muito. A eloquência da sua pregação do Evangelho atraía cada vez mais os pagãos à conversão. Morreu em 5 de dezembro de 532, na Palestina, aos 93 anos de idade. Santo Sabas está presente na relação dos grandes sacerdotes fundadores do monarquismo da Palestina. Reflexão A vida monástica alimenta a igreja desde terra e idade. Muitos monges e monjas santas ofereceram sua vida para o crescimento da fé. A vida comunitária dos monges era um reflexo da vida dos primeiros cristãos, que tudo deixavam para estar integralmente ao lado de Jesus. Rezemos hoje pelos monges e monjas, espalhado pelo mundo afora. Oremos, Deus de amor, cuja providência conduz a história humana. Dá-nos receber de Santo Sabas a coragem e a caridade necessárias para levar as pessoas à boa nova do vosso Filho Jesus. Criai em nós um coração puro e um espírito missionário, que responda com fidelidade ao seu chamado de amor. São Santo Sabas, rogai por nós. Onde você é um coração puro e um coração puro e um coração puro e um coração puro e um coração puro. São Santo Sabas, rogai por nós. Amém.